Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do AutoGiro Olha quem está aqui A minha moto que eu falei para vocês Que eu ia pintar de preto e fosco E não é só isso A moto já foi para uma arrancada E olha o que nós trouxemos à arrancada Filma aí neguinho Primeiro E o segundo Lugar Então galera, eu vou deixar aqui Com as imagens da moto E a pintura não, eu vou falar a verdade A pintura pô uma merda, pô uma da roça Porque eu lixei esse tanque aqui A moto quando a gente levou três motos para arrancada Foi ralando, esquecou tudo Ralando no carro, eu não tinha feito vídeo antes Eu deixei de fazer o vídeo depois da arrancada Então acabou ralando para a lama Ralou aqui tanque, mano, ralou tudo Então fica com as imagens aí Que eu consegui dela aí E já já a gente volta mais Já vai deixando o like e se inscreve no canal Música Think I need to help you I'm gonna try Cute as hell, baby Hotter than flames Wanna burn together In a million ways Now let me take the lead Know you wanna play with me Got secrets you might wanna see You might wanna see You might wanna I know I'm not gonna regret this Wanna get reckless Be to the test, yeah I know I'm not gonna regret this I wanna get reckless I wanna get reckless I wanna get reckless Ó, a moto aqui O jeito que eu acho que eu vou dar arrancada Eu desarretei ela Não mexi em nada ainda A moto aqui tá no metanol, tá galera? A moto tá no metanol É... Então, vou explicar um pouco De como que foi essa arrancada Levou uma arrancadinha lá em ourinhos Com um negócio assim simples Né? A gente levou três motos A gente levou a minha moto aqui, ó Esse motor aqui É outro motor Esse aqui é um motor 70 com dois, tá? Então... Uma motinha aí que leve No metanol 70 com dois aí Cabrador na borboleta A gente levou o HC do neguinho No protótipo Mas não tá mais 70 aqui? Tava lá com 70? 70 por meia meia 70 por meia meia O motor desmontou e tirou o pino, né? Uhum Tirou o pino Tava sem pino Só com vira de CRF só 70 por meia meia Colocou o motor no protótipo E a gente levou um 4 milímetros também Não metanol Foi as três motos que foram no metanol E o 4 milímetros com dois No metanol Levou no outro protótipo Chegou lá em ourinhos Não tinha, mas era só moto montada Aí teve o quê? Teve umas oito motos mais ou menos? Uhum Umas oito, nove motos aí mais ou menos E foi pra uma eliminatória Quem ia ganhando ia eliminando Ia ficando pra final Então, tipo assim Os protótipos não participou Do... Do... Ó, o celular acabou tocando aqui Teve uma interferência aí Mas já estamos online de novo Então, como eu ia dizer, né? Foi eliminando a eliminatória tal Então, o... Os protótipos não participou O 4 milímetros teve um barrigudo lá De 180 quilos Foi subir na moto lá Foi dar uma puxada e quebrou a corrente Então já ficou pra lá E o HC a gente não colocou Por quê? Porque... Tava eu neguinho aqui brincando Então, o neguinho Ele tem muito mais toque que eu Então o resultado Nele e o piloto da minha moto Era muito melhor que eu Então a gente ganhou de moto lá Bem mais... Com bem mais cilindrada Com o neguinho no piloto Do que eu Eu sou o badarossa mesmo Não sei sair O neguinho já pegou os dons O bagulho e já... Arrancava mesmo Então o neguinho pilotou A gente deu o nome do meu e do neguinho Aí o que aconteceu? Na vez de eu pilotar Eu deixava o neguinho pilotar E tinha vários outros pilotos também Que faziam isso Teve um menino da RD lá do DT, né? Que também não foi ele no toque Foi o outro cara que foi no toque Então o neguinho é o piloto da minha moto pra mim Então na verdade resumindo Pra valer esses troféuzinho aqui Foi só a minha moto que foi As outras motos ficou pro OHC Ficou parado E o 4mm ficou parado Porque ele tava com a gente quebrada Só que o 4mm era fraco Porque tinha moto lá 74 Tinha várias 160 lá com pistão 70 Da 25 cilindrada Então não é vantagem pra 4mm na arrancada A gente levou só pra brincar mesmo Mas quando tocou o nosso troféu A gente tem que fazer bonito Representar aí a oficina E fazer o dever de casa aí, né? Quer dizer, de fora de casa Quem tem que fazer o dever Os caras de hoje, né? Então foi só essa moto pra arrancada O neguinho foi no toque de todas E ele arrastou todo mundo, mano Arrastou os caras até empinando Então, eu gravei alguns vídeos lá Na adrenalina na hora lá, mano Não tive tempo de pegar celular A câmera pra gravar nada Então, é... Eu fiquei pilotando a moto também Brincando lá E o neguinho no OHC E aí curtiu o evento O bagulho lá Então eu tive tempo De pegar o celular e gravar Teve umas horas que o neguinho tava pilotando Eu não consegui gravar Um pouquinho lá, entendeu? Então eu vou tá deixando No final do vídeo aqui Os vídeos de algumas arrancadas aí Que a gente ganhou o troféu Não dá pra ver muito bem Dá pra ver só a saída Não dá pra ver chegada, né? Porque lá na arrancada Não tava cronometrando tempo, nada Não tinha aquele semáforo De arrancada Nem sei o nome dele Dá um cronometro de bagulho lá Tem um bagulho lá Pra vocês verem como que o bagulho é louco Galera, nem gravar vídeo eu consigo O celular não para de tocar O dia inteiro tocando Então tem gente que tá xingando Tem gente que xinga e tá reclamando Que eu não dou atenção no Facebook Não dou atenção no WhatsApp Mano, não tem nem como A gente chegou num patamar hoje Que não dá mais pra dar atenção É só ligando aqui mesmo E o Durga tomou uma ligação Tem outra ligação já ligando O bagulho aí é foda, mano É louco Então só peço pra quem Entra em contato mesmo Que a gente tiver interesse mesmo Porque se for pra jogar Com o lugar pra fora Vai tá dispersando interesse De outras pessoas aí Que tá comprando alguma coisa Então, ó Voltando ao assunto O semáforo lá de arrancada Eu não sei o nome Nunca percebi de uma arrancada Foi a primeira arrancada A gente foi A gente só Ficava em racha Em pega de rua aqui Então pega de rua A gente tá parando aí Que tá acontecendo muito acidente, né? Então a gente vai focar agora Mais arrancada A gente tá montando um protótipo agora, galera Ó O bagulho foi da hora Então eu vou explicar Eu vou explicar aqui Porque o primeiro e o segundo lugar O que aconteceu? Deu o nome meu do neguinho Aí Como foi eliminando, eliminando, eliminando Como tava o meu nome do neguinho Ele pensava pra mim e pra ele O que aconteceu? Caiu eu e ele pra final, entendeu? Aí ficou eu e o neguinho Como a gente é da mesma equipe É uma equipe só Então a gente não acelerou o HC Contra minha moto O HC não tava É... Escrito lá, entendeu? Então a gente O que que a gente fez? Trouxe os dois troféus embora pra casa Porque a gente é uma equipe Pegar o piloto Então a gente Por isso que ganhou O primeiro e o segundo lugar Entendeu? Ganhou com a moto Ó O primeiro e o segundo lugar Mas ganhou porque cadastrou O meu nome E o nome dele, entendeu? Então por isso que teve aí Primeiro e segundo lugar Se a gente tivesse cadastrado mais um Tinha levado o terceiro lugar também Não tinha não? Tinha Tinha, né? Então É... A moto aqui tá no metanol A motinha é um motorzinho Que é 70 com 2 Eu vou ligar ele pra vocês verem aqui agora Ó Ó Pô, tem que botar a cabeça Não, tem que botar o contrário Foi um negócio simples assim Foi a primeira vez que a gente foi Nunca foi numa arrancada Então isso aqui já é uma vitória Já é um passo pra um novo progresso Tinha Deixa eu baixar a moto Tinha Ó E se no metanol Não tá pra fazer a borboleta A moto parece coração A moto fica ali Ó Tem muita gente Que é estranho Ó E se no motor já tem Eu não pego ela a partida Aqui a moto pega ela a partida E que é uma periência Trata aí Ó Vamos fazer muito barulho Não? Vou dar uma acelerada Vizinhozinho ali Já é mais Já é uma semana da noite Já E tem que a moto Vizinho vai enxergar Não, velho Mas ó Ó Ó o giro do bagulho No metanol, galera Não, velho Arrancada, olha o bagulho que eu saio empilhando, mano Não sei como eu saio Vai entrar Arrancada, olha o bagulho que eu saio Vamos parar com o barulho, porque o bagulho está muito barulho demais Vocês viram aí, mano, bagulho entrega Vem na geração 34-16, mano, a moto está curtíssima Para a rodovia aqui, a moto não está curta Pode meter transmissão aqui, se for para pegar mesmo na rodovia Mas para arrancar, a pessoa não está afirada, é isso aqui mesmo Só que o Seado era baixar a moto, levar esse motor aqui no protótipo, né Mas ficou afirada, a gente brincou lá, a moto Rapaz, o bagulho troquei o pneu aí, o pneu novo E o pneu já está começando embora já E o bagulho trepava, mano, e choveu lá E o bagulho, na hora que ia sair, o bagulho dava umas rabiadas assim Jogava de lado, mano, o bagulho ficou bom Então, essa daqui é a fã preta Ficou bem para dar a roda aqui em turma Vou ficar uns dias aqui Até consertar meu outro tanque vermelho lá Depois que consertar o tanque vermelho, eu vou voltar para o vermelho de novo Aí eu penso em uma cor mais alta para deixar ela aí Então, a gente ganhou o papelzinho aí na arrancada Primeira arrancada a moto aí Então, se vocês curtirem a moto aí Já deixa o like, se inscreve no canal E eu vou vir com um vídeo da rifa ainda Falando das rifas lá, tá? Para ver um novo jeito aí Para a gente estar vendendo as rifas e fazer um sorteio aí Valeu, até o próximo vídeo Apagada, valeu, valeu Tão caldo aí, apagada Vai, Niki Tão caldo, mano